Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Peterson Siqueira para falar com vocês sobre algumas experiências de vida e como que eu fiz para comprar meu primeiro imóvel. Por que eu digo primeiro imóvel? Porque eu tenho mais de um. Na verdade eu tive quatro imóveis, mas eu vou falar como que eu fiz para comprar o primeiro para quem tiver interesse de saber como funciona financiamento, enquanto algumas técnicas que eu utilizei, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, aquisição de imóvel. Meu primeiro imóvel surgiu a partir do momento que eu decidi que queria comprar uma casa lá em Curitiba. Eu morava aqui em São Paulo com a minha esposa, ela tinha comprado a nossa primeira casa aqui e eu decidi que queria comprar uma casa em Curitiba. Na época eu tinha um carro, era um Celta. Este carro valia 18 mil reais. E a partir desse carro eu comecei a ver alguns imóveis e encontrei uma casa por 95 mil reais. Eu tinha o carro que valia 18 e a casa era 95. Então o que eu fiz? Eu ofereci aquele carro de 18 mil reais de entrada e firmei um compromisso de financiamento com o restante do dinheiro que faltava para comprar aquela casa de 95 mil reais. Então eu dei 18 mil, que foi na verdade eu dei o carro. E a casa estava em construção. A casa ainda estava construindo e ia demorar cerca de um ano para comprar, para finalizar a casa e eu fazer o financiamento. Aí eu dei o carro e comecei a aguardar até construir a casa para o financiamento. Só que no decorrer desse período que a casa estava sendo construída, eu e minha esposa decidimos que não queríamos mais morar naquela casa ali, não queríamos mais aquela casa. Então eu fui lá na imobiliária na época e falei com o vendedor que eu gostaria de vender aquela casa que eu queria comprar uma outra. O vendedor falou, tá bom, então vamos colocar ela para vender. Lembrando que eu tinha dado só o Celta de 18 mil reais. Aí o vendedor falou, tá, vamos anunciar tal, questão de alguns meses apareceu um comprador para aquela casa. Naquela época que eu tinha pago 18 mil reais, eu consegui vender por mais ou menos, sei lá, uns 40 mil reais a casa. Questão de alguns meses. Então o que foi? Eu dei 18 mil do Celta, fiquei um tempo aguardando a casa ser construída, não paguei nada, anunciei para vender e vendi por 40 mil. Então em alguns meses eu quase dobrei meu patrimônio do Celta de 18 mil, recebi 40 mil reais. Aqueles 40 mil reais que eu tive da casa, eu fui procurar uma outra casa para comprar. Achei uma outra casa no valor de aproximadamente 150 mil reais. Mesma coisa, dei 50 mil de entrada e financiei o restante da casa pela caixa econômica, fiz um financiamento. E nesse decorrer do financiamento também fiquei morando algum tempo nessa casa, depois coloquei para alugar e depois decidi vender aquela casa também. A casa que eu tinha pago 150 mil reais, eu consegui vender por quase 300 mil reais. Isso aconteceu alguns anos atrás que o mercado imobiliário estava muito bom. O mercado imobiliário estava sempre subindo, sempre subindo e eu ganhei algum dinheiro nessa época. Eu tive um pouco de sorte que eu entrei no mercado imobiliário nessa época, comprando casa e vendendo. Só que a realidade hoje não está mais assim. O mercado imobiliário agora deu uma parada, desaqueceu. Então para quem está comprando e vendendo, está mais difícil hoje em dia você ganhar dinheiro com compra e venda. Então eu decidi partir para outros investimentos. Não estou mais comprando imóveis, não estou mais vendendo, nada disso. Agora estou investindo em fundos imobiliários. Se você não sabe o que é fundo imobiliário, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Na verdade é aqui, vai ficar aqui um vídeo. Falando sobre fundos imobiliários, que é uma forma de você investir em imóveis também. E é muito mais fácil, você compra e vende em questão de minutos na Bolsa de Ações. Você com alguns cliques ali, você compra o imóvel, aí depois você pode vender e você recebe aluguéis desses imóveis. Então eu estou tentando investir agora em fundos imobiliários e não mais em imóveis físicos, porque para vender é muito complicado, para comprar também é complicado, porque envolve... Você precisa de corretor, você precisa de ir em uma imobiliária, você precisa de financiamento, é demorado, é dispendioso, você acaba gastando bastante, então, com aquisições físicas de imóveis. Então eu estou partindo aí para outros investimentos. Então espero aí que vocês tenham gostado aí dessa história, da minha primeira compra de imóvel, né? Se você aí pretende comprar um imóvel, saiba que existem várias possibilidades de compra e se você tem um carro, você pode dar parcela de carro, você pode fazer financiamento. E depois eu vou fazer o outro vídeo sobre financiamento imobiliário, né? Como que está aí o financiamento imobiliário hoje. Tá ok? Esse era o vídeo de hoje e eu te vejo aí no próximo vídeo e tchau!